Olá Tonquinho, olá Tonquinho e a gente traz um doce hoje que você vai simplesmente amar. Isso porque essa sobremesa é uma verdadeira delícia. Trata-se da nossa delícia de morango low carb. Ela é muito fácil, fica muito boa e você já vai ver como é. Talvez você já tenha visto essa sobremesa e nem saiba que o nome dela é delícia. Eu particularmente não sabia, mas é uma sobremesa muito popular. E esse nome é completamente adequado porque ela é muito boa. Então já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal que a gente mostra vídeo novo toda segunda e quim, que você não vai querer perder e vamos para a receita. Para fazer a nossa delícia low carb, na verdade essa é uma versão, uma adaptação do Sr. Tenquinho, a gente vai precisar de duas camadas, uma camada branca e uma camada preta. E vai usar uns moranguinhos para pontuar tudo isso. Então vamos começar fazendo a camada branca que vai embaixo desse nosso recipiente, desse nosso pirex que é onde vai ficar nossa receita final. Então vamos começar com a parte branca. Aqui a gente tem manteiga, né? Isso, tem uma colher de sopa de manteiga aqui dentro da panela. E a gente vai levar as panela ao fogo, mas a gente vai misturar todos os ingredientes aqui e levar ao fogo todo mundo que já sabe como é. A gente vai misturar um frasco de leite de coco, ou seja, cerca de 200 ml, uma xícara. Aqui tem meia xícara de coco ralado, sem açúcar, obviamente. Quantos delas dá isso, né? Isso daqui dá cerca de, não sei. Cerca de 23 delas. Também vamos colocar uma meia xícara de adoçante eripitol, cerca de 50 gramas. Eu vou pesar porque a gente vai usar só metade do que tem aqui, a outra metade a gente vai deixar para a parte preta. Mas é meia xícara para cada uma das metades. Isso, exatamente. E só para quem não sabe onde comprar eripitol, vamos só lembrar que você pode comprar na loja tudo low carb, que é a nossa parceira. Quando você comprar lá e usa o cupom SL, está aqui, você ganha 10% de desconto. Se você não sabe o que é eripitol, pergunta aqui nos comentários. A gente chama no link que a gente fez um texto para te explicar tudo sobre ele. O que é, se faz dente, se faz mal, quanto pode tomar, quem não deve usar. Então tem tudo lá no texto e ele explica porque que o eripitol é o nosso adoçante de escolha, o nosso adoçante favorito para usar em receita. Também a gente vai usar uma meia colher de chá de essência de baunilha. Não é obrigatório isso daqui, tá? É opcional. Mas a gente gosta para deixar um gostinho ainda melhor. Então a gente vai levar ao fogo, é por pouco tempo mesmo, a gente vai mexer um pouco. Só para dar uma misturada mesmo, dar um pouquinho de, dar uma engrossadinha, né? É porque vai evaporar a água do leite de fogo. E aí logo vai ficar pronto, a gente vai mostrar para vocês aqui como que fica. Ah, vale lembrar também que a gente vai utilizar um pouco de goma xantana. Aqui também tem meia colher de chá de goma xantana. Que a gente vai adicionar quando desligar o fogo, aí vai misturar e já jogar aqui dentro. Porque a goma xantana, ela ajuda a deixar mais consistente, mais firme. Como se fosse meio que uma gelatina. Você também poderia utilizar a gelatina. A gelatina. E vai deixar mais firme. Porque aí é bom para dar consistência na receita, né? Mas também é opcional, né? Tem gente que dá uma textura um pouco menos firme, né? Até porque vai para a geladeira depois, mas cada coisa nessa hora. Então a goma xantana será abandona no fogo primeiro. Então, vamos lá. Bom, a gente tirou do fogo agora. Ele nem ficou muito tempo no fogo, né? Uns 5 minutinhos. É, 5 minutinhos fervendo. Aí aqui, ó, está saindo fumaça ainda. Não sei se dá para ver aí na câmera. A gente vai colocar aqui no nosso recipiente. E adicionar a goma xantana. É. Vou pôr a goma xantana aqui, misturar rapidinho. E aí jogar dentro do Marimax. A gente vai esperar esfriar um pouco e pôr o morango. Então, agora a gente vai colocar o morango. Aqui no total a gente tem cerca de 2 caixinhas a 3, né? Um pouquinho menos de 3 caixinhas de morango. E a gente vai colocar a quantidade completamente opcional. É opcional, claro. E você coloca depois no seu paladar. Vai colocar vários aqui também no olho. É, vai pôr livremente assim, quando você achar que está bom, né? E, realmente, é para ela ter bastante gosto de morango. É uma delícia de morango, afinal de contas. E é interessante que você poderia usar algum outro tipo de fruta, né? A gente nunca viu com outras frutas, mas provavelmente com uva ia ficar muito boa. A gente já viu a versão high carb com banana, mas aí também não funcionaria também. Não funciona no carb nesse caso. E talvez até alguma moda de nozes. Imagina como ia ficar bom esse aqui com nozes, por exemplo. Exato. As nozes poderiam casar, inclusive, com os morangos, né? Não precisaria nem ser um no lugar do outro. É verdade. Então, a gente que mergulhou o morango nessa mistura, inicialmente. Não sei se dá para ver aqui. Um filme de coco com a parte de morango. E, claro, a gente, como gosta bastante de morango, acho que é uma fruta loucada muito interessante. Vai colocar mais um pouco em cima, né? Como se fosse uma camada de morango. Uma parte de morango e depois a gente vai fazer a parte cobertura preta. Exatamente. Então, tá bom. Agora a gente vai levar isso aqui na geladeira. Para ele dar aquela firmada, para ficar bem gostosinho. E, enquanto isso, a gente vai fazer a cobertura. Exatamente. Enquanto está na geladeira, a nossa delícia, vamos fazer a parte da cobertura agora, que completa perfeitamente essa sobremesa. Bom, então a gente também vai precisar de um pouco de manteiga. Uma colher de sopa, aproximadamente 10 gramas, que nem para a outra vez, 10 a 15 gramas. Aqui a gente está usando manteiga sem sal, mas também se fosse com sal, não iria prejudicar muita coisa esse recife. E o que mais, Guilherme, que a gente vai pôr aqui? A gente vai colocar creme de leite, aqui tem uma embalagem, né? Cerca de 200 gramas. Aqui tem cacau em pó também. Quanto cacau em pó tem? Tem cerca de 1 quarto de xícara, que dá aproximadamente uns 20 gramas. E vamos terminar de colocar o nosso adoçante elitritol, a outra meia xícara. Tendo feito tudo isso, a gente vai dar lá no fogo, misturar tudo muito bem, e depois jogar em cima da nossa sobremesa delícia de molho. Ganachezinho feita na nossa cobertura, agora a gente vai colocar aqui por cima. Isso. Eu creio que é muito simples fazer essa receita, né? Só fazer basicamente dois tipos de ganache com branco, com branco e um preto, tem a mesma receita. Aqui é prática, nem tão pouco habilidade. Ela é muito boa porque está começando na cozinha, quem gosta de assistir aqui o nosso canal, mas ainda não tem muita familiarização com a colinária, está começando a querer se aventurar nesse mundo de cozinha low-carb. Com certeza vai agradar a muita gente, seus parentes, você pode levar isso aqui para uma festa, em uma taula de novo, que é onde aparece essa receita, o pessoal vai até perguntar, nossa, mas eles diétricos, mal sabem que essa aqui é uma dieta de receita baixa carboidratos. Então, vamos terminar de espalhar a ganache aqui direitinho, e depois a gente vai cobrir com o restante dos morangos. Bom, espalhado aqui, vamos cobrir com o restante dos morangos. Olha, sei como é fácil, a próxima parte é só colocar a moranga em cima, não tem segredo mesmo. E a gente estava falando que essa receita é super bacana, para você que está iniciando, se você ainda não tem familiaridade, não quer fazer um monte de misturas cheias de farinhas e tal, mas você quer aprender a fazer uma receitinha ou outra, porque a gente sabe que a cozinha faz parte desse estilo de vida low-carb. Você vai acabar, claro que é possível comer low-carb na rua. Na rua, ou simplesmente fazer receitas super fáceis em casa, como bicho com salada. Sim, mas acaba tendo um pouco mais de trabalho, de envolvimento com a culinária, e a gente acaba começando a gostar disso. Se esse é o caso, se você está querendo começar a ter sucesso com a low-carb, fazendo receitinhas em casa, mas também não quer ficar indo atrás dos ingredientes, não quer ficar pesquisando as receitas, tem que descobrir qual é fácil, qual é difícil, qual combina, qual não combina, qual a proporção das coisas todas. Então, talvez você se interesse para o nosso projeto Box Low-Carb, um prêmio de assinatura para quem está querendo fazer low-carb, querendo comer coisa gostosa, como sobremesa, pão low-carb, vôlego low-carb, o que mais tem? Queijadinha, cocada, pão de alho, quindim, um monte de receita boa. É, muita receita, porque todo mês a gente envia duas receitas para a sua casa, com os ingredientes completos para você fazer elas, mais um acessório culinário, ou algum outro tipo de brinde, como tempero, e aí você pode fazer a receita na sua casa, que vai no flyer explicando como fazer essas duas receitas. E, é claro, a gente depois grava os vídeos, então, se você quiser, também tem o vídeo acompanhando. É muito bacana, você pode clicar aqui no primeiro link da descrição para saber mais sobre esse projeto, ver se ele se conecta com você e se você se interessa para fazer parte desse grande grupo. Bom, agora a gente vai levar de volta a delícia para a geladeira, para ela esfriar, que é uma sobremesa comida fria. Então, a gente volta para provar na frente das câmeras. combinado. Depois de uma hora na geladeira, ou o tempo que você achar necessário para ela ficar bem firme, olha de experimentar. Realmente é uma satisfação poder comer um doce como esse, na dieta local. É, um doce sensacional, muito bom, tudo combina muito bem, chocolate com pouco, chocolate com morango, morango com pouco. Ficou maravilhoso. Está muito, muito bom. É, como ele falou, tudo combina, e a gente fica muito feliz de poder vir aqui para você toda semana, mostrar essas receitas, que com certeza vão facilitar, essa adesão à dieta. Se você quer mais vídeos toda semana, se inscreve no nosso canal, é grátis, não dá trabalho nenhum, e você vai receber de nós toda segunda e quinta às 20 horas. Também não deixe de assistir o vídeo que a gente separou aqui do lado para você, com outra receita no rádio e deliciosa. Então a gente vê você no próximo vídeo, segunda e quinta às 20 horas. A gente espera você. Um forte abraço, do senhor tranquilo. Um forte abraço,